Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri 5, 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 5 I'm back with my super friend and like the best masseuse in the world, Flavia, doing a lymphatic drainage massage Eu vou fazer a foto com o Leo E eu estava exatamente aqui Há quase dois anos E agora Fede está sleeping E agora 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 E agora